E foi prorrogada até 31 de outubro a vacinação contra o sarampo. A campanha terminaria hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 5,8% do público-alvo, que são pessoas entre 20 a 49 anos, foi vacinada. Mais de 4 milhões de doses da vacina foram enviadas para os mais de 43 mil postos de saúde do país. O Ministério faz o alerta de que a principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacina. Neste ano, até julho, foram confirmados mais de 7 mil casos da doença. O sarampo é uma doença grave e a transmissão do vírus ocorre por via aérea, ao tossir, por exemplo, espirrar ou falar.